Antes de começarmos esse vídeo, queria dar uma dica muito interessante para você. Você quer receber uma renda direta da sua casa, somente ficando na frente da tela do celular ou do computador? Então você está no vídeo certo. Eu vou te apresentar a Binomo. Então agora você deve estar se perguntando o que é a Binomo. Senta aí que eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer, lembrando também que exige o risco de perda de capital. A Binomo é uma aplicativa simples de usar para realizar transações e o saque é feito num período de alguns minutos em até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital. Para mostrar como funciona de verdade, agora farei uma transação aqui na minha conta real. Como podemos ver, aqui na tela do gráfico da Binomo, temos duas opções. A certa verde para cima e a vermelha para baixo. Escolherei a opção desse ativo e investirei 200 reais, prevendo que esse ativo vai subir. Se eu tiver analisado corretamente o gráfico, faturarei 366 reais. Olha só! Previsão correta! Acabei de lucrar 366 reais. E agora está mais rápido fazer depósito na plataforma, com o meu novo método favorito, o PIX. Colocar seu dinheiro na plataforma é muito simples. Basta colocar seus dados bancários que em alguns minutos, em até 3 dias, o dinheiro cai em sua conta bancária. E se você não sabe como usar a plataforma e nunca só investir no seu dinheiro sem consciência, a plataforma de negociação Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo seu login por lá, você recebe uma conta demo com 4 mil reais para treinar com dinheiro fictício. Lá você pode treinar à vontade. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40 reais, que é o mínimo, você receberá 80 reais. Se colocar 100 reais, vai receber 200 reais. E assim em diante. Eu já sou um binomista. E você? Eu já sou um binomista. Eu já sou um binomista. É rico, esse peixe está vivo. Eu sei sim. Não, esse peixe está vivo. Garçom, eu pedi um peixe mal passado, esse aqui se botar na piscina, ele é até nada. Você me vê um miojo, por favor? Restaurante francês. Nissim miojo. Eu sou um binomista. Eu sou um binomista. Kitana wins. Flauress victory. Gigante, mas é um estojo Tô com uma dor nas costas aqui, eu sou o próximo, tá? Eu vou tirar a camiseta aqui pra ficar mais Vambora, né? Eu vou tirar a camiseta aqui pra ficar mais Eu vou tirar a camiseta aqui pra ficar mais Eu vou tirar a camiseta aqui pra ficar mais Eu vou tirar a camiseta aqui pra ficar mais Meu irmão, que porra é essa desses moleques hoje em dia nessas escolas? Na moral, eu tava percebendo isso Eu fui buscar meu irmão às vezes no ensino médio Que ele tá agora, primeiro ano Ó, os moleques tão tenebrosos, velho Igual esses moleques dessa costura aí, bicho Na minha época de ensino médio Pera aí que eu vou mostrar uma foto pra vocês Eu não tenho muita foto não, porque meu corpo era muito feio Eu não curti tirar foto Mas cara, espi isso aqui Eu tinha só cabeça, olha o tamanho do meu braço, tá louco Mas que porra é essa, pai? Você não come e não deixa eu comer? Oxi, eu tô nem a ver, eu tô nada a ver Me solte aí, pô, me solte aí na... Pai, que diz? Olha, velho Caminhão, buceta Fala, meu Deus Eu vou perder minha buceta Já, buceta pra demorar Mas tá solteira? Tô Amém Sinceramente, tem notícias que pode alegrar nosso dia, né? Tão bom saber que você tá solteira, Maísa Agora realiza meu sonho de infância Te amo tanto Te amo como nunca amei ninguém Tá ficando maluco? Foi ele, porra, maluco Tá ficando maluco, tá ficando maluco Foi ele, porra Vem, pega, pega Tá ficando maluco Tá ficando maluco O seu lado do cara tá lá, porra Opa, aí, velho Porra, tem a... Oi, mozinho, tudo bem? Ele não terminou de instalar um carpete ainda? Não, fala pra ele voltar amanhã, é um jeito, né? Tá bom Nossa, toda vez, né? Uma enrolação Já apaguei ele, fiz o pix no primeiro dia que ele foi Tá bom, não Tudo bem Caso eu te encontre aí, meu mozinho Te amo muito Dá de cabeça, né? Tá bom Descansa, então Em casa, deixa eu dar um beijinho de boa daí Te amo, tia Cara, toda vez o cara que foi instalar o carpete Ele vai lá em casa Já foi umas oito vezes A minha esposa não vai trabalhar Pra poder ficar lá acompanhando o processo Fica toda suada Porque ela tem que ajudar a carregar umas coisas Foi o que ela me disse E ele não termina de instalar esse carpete Não tem condição, né? Toda semana ele tá lá em casa E nunca termina Eu nunca vi um trabalho tão demorado como é Mas ele é um querido mesmo Ele e minha esposa estão super bem Até Esse daqui é meu amigo fingindo quieto Mas não é pra beijar Meu Deus Soldado promovido Cinco anos se fingindo de homossexual Pra chegar no momento certo Na hora certa No local certo E conseguir pegar sua melhor amiga Cinco anos de sacrifício Isso, porra! Vamos pra cima! Bacana! Doria Correografias Brincadeira, brincadeira Tô pra ti Mas e esse computador que eu comprei da China Dá pra devolver? Tô pronto Olha lá Fiquei bombado Olha que escorra O programa pra gravar, viu? Se você me dá uma Gente, o Álvaro me dá uma Bora fazer! Ai, você é do... O que é que é isso? Vem, Jéssica! Jéssica! Os pão da cirurgia, Jéssica! Oi! Eu tenho... Ah! É que é que é o pedo risco! Ah! Ah! Peraí! Ah! Peraí! Ah! Que bonita! Que bequira! Ah! 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 Eu vim titi! Por que você tá a pesca? Ah! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! Adu-du-du-du-du É isso aí!